E aí galera, beleza? Meu nome é Renato. Hoje eu vou estar fazendo mais vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar baixando a Belina. Belina Corsair 2 Belina 1980. Belina é original aí, ó. Já tem o vídeo dela no canal. Você que curte as barconas aí antiga, você que curte as Belina aí, ó. Não viu o vídeo de apresentação desse carro. Dá uma olhadinha nos vídeos lá que tem esse carro aqui. A história dele, a apresentação dele e o que eu vou fazer nele, beleza? Vou estar rebaixando hoje. Segundo dia que eu estou com ela hoje. Peguei ela ontem, fiz o vídeo ontem. Apresentação do novo carro do canal. Segundo dia com ela. Troquei o óleo já. Óleo, filtro. E agora eu vou cortar as molas, né? Mandei fazer as rodas. As rodas original. Do Corsair. Tala. Eu vou fazer a tala. Eu vou fazer a tala máxima que dá. Tala 6,5, 7,5. A máxima que der, eu vou fazer as talas na roda. As rodas vai ser as rodas de ferro. Original. Aro 13. Taluda. E baixa. Então eu vou cortar as molas aqui agora. Para ver se melhora um pouco o visual. Está bem de tiozão, ó. A originalzinha de tiozão. Então eu vou cortar as molas para dar uma abaixadinha. Dar uma animada no projeto aí. Futuramente eu vou fazer os amortecedores. Por enquanto eu só vou cortar as molas para dar uma animada no projeto. Futuramente eu vou preparar os amortecedores, né? Fazer os amortecedores preparadinhos. Então, quem tiver gostando dos vídeos, pode se inscrever no canal. Ativar o sino de notificações. E deixar seu like aí para estar fortalecendo o canal aí. Já comprei os vídeos aí da Belina que vai ser bem legal, beleza? Bora para o vídeo. Ó, a Belina aí, ó. Roda três furos. Roda zoada, olha essa roda. Essa roda aqui parece a original da Belina 4x4. Essa roda. Não vou usar ela, né? Vou usar as rodas original do Corsair. Surpresa as rodas que eu vou usar, hein? Fica bem legal o projetinho. E... Belina. Que eu vou precisar para estar cortando as molas aqui, ó. Os cavaletes. Dois cavaletes, né? Dois cavaletes. Chave de roda. Dois discos de corte. Encolhedor de mola, né? Para tirar as molas lá. E disposição. E é isso. Vou... Levantar no macaco, colocar os cavaletes. Soltar os amortecedores. Encolher as molas, né? Soltar os amortecedores. Tirar as molas. E... Corte. Vou mostrando para vocês aí as etapas do processo. Aí, galera. Porta-mala aqui, ó. Tá amando o porta-mala. Gigante, ó. Aí. Abri aqui o porta-mala. Abri aqui o banco, ó. Baixei o banco aqui, ó. Aí aqui tá os amortecedores. As tampinhas do amortecedor, ó. Será que é original? Tá bem... Bem usada, né? Mas, ó. Original. Espuminha, ó. Do outro lado. Os batentes tá bom, os batentes. Os batentes aqui também do... Do banco tá bom, ó. Novinho. A outra tampa. Com espuma, ó. Tem que dar uma talentinha aqui, né? Mas eu vou soltar aqui os amortecedores. Soltar aqui os de trás. Na verdade, primeiro eu vou soltar as rodas, né? Vou frouxar os parafusos de roda. Três parafusos cada roda. Frouxar aqui, ó. Frouxar, levantar no jacaré. Levantando no jacaré. Vou pôr os cavaletes. Calçar nos cavaletes. E soltar os amortecedores aí. Aí, galera. Já coloquei o jacaré. Aonde ali eu vou... Aonde ali eu vou erguer. Vou calçar aqui a frente, né? Aqui a frente, ó. Colocar no topo, né? Aqui tá os cavaletes. Um de cada lado. Vou levar pra lá. Cortar a mala. Calçar aqui, ó. Erguer. Erguer o macaco. E depois colocar os cavaletes. Já tirei as duas rodas, ó. Aqui tá a mola. O estado da caixa, ó. Tá bem suja. Porque ele tava no lugar de meio que de roça. Então tá bem suja. Panela, ó. Tá bem suja. Por enquanto, ainda não vou dar um talento aqui nessas coisas. Não vou lavar nada. Vou deixar pra fazer isso quando for por as rodas novas. Quando for por as rodas novas, antes eu levo no lavar rápido. Mando lavar por baixo. Lavar as caixas aqui, tudo. Por enquanto eu não vou fazer isso. Mas depois eu vou mandar lavar tudo, engraxar tudo. Vai ficar legalzinho. Por enquanto eu só vou cortar as molas. Tirar o morcezeiro aqui. Soltar o morcezeiro na torre lá em cima. E vou mostrando pra vocês aí as etapas aí. Passa a passo não dá porque vai ficar muito grande, né? Mas vou mostrando as etapas aí. Aí galera, pra soltar aqui em cima aqui as torres, ó. Eu vou usar a chave 15. Ó. Chave 15. Coloca aqui. Pra segurar aqui a torre. Vou usar o morcezeiro pra não rodar junto. Eu vou usar o alicate de pressão. Pra soltar os dois lados. Joguei um WDzinho, né? Só pra garantir que não precisa ficar se matando. Já coloquei aqui os encolhedores de mola. Esse é o encolhedor de mola, ó. Prende na mola em cima e prende na mola embaixo. E vai apertando aqui e ele vai comprimindo a mola. Então eu coloquei no morcedor, ó. Coloquei os encolhedores de mola. Vou soltar lá em cima as torres. E vou encolher as molas aqui. Vamos ver aí o que dá. Aí galera, desmontei aqui, ó. Sem encolhedor a mola tá solta, ó. Vou cortar aqui mesmo. Vira ela aqui um pouco, ó. Aqui tem um elo. Aqui um elo. Aqui dois elo. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. E ver como é que fica. Se ficar alto eu corto mais um pouco. Nem vai precisar tirar o amortecedor, né? Cortar aqui, ó. Aí vai baixar uns quatro dedos mais ou menos. Nem vai precisar usar o encolhedor atrás. Só na frente, só. Então, vou ligar a máquina e cortar. Vai galera, vou cortar. Carro raiz. Cortando as molas raiz. Na lixadeira. Óculos de proteção, né? Que é importante. Para não se machucar. Não vou usar luva. Precisaria. Mas eu não tenho a luva, então vai sem luva. Cortar aqui, ó. Mexer a mola. Aqui, ó. Aqui é um elo. Aqui dois elo. Vou cortar aqui dois elo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar aqui essa mola aqui primeiro, certo? Para mim saber onde que é o elo. Eu vou cortar aqui. Beleza. Eu cortando aqui, vai separar a mola. Aí eu vou ter que virar ela aqui, cortar aqui. Cortar aqui, aí ela sai. Porque se eu cortar aqui direto, se eu cortar aqui direto, eu não vou conseguir tirar a mola. Eu vou ter que fazer os picotes. Para tirar. Não vou gravar cortando, porque não tem como eu gravar. Como a mão é perigoso. E segurança em primeiro lugar. Bora. Cortado. Dois elo. Um elo pequeno e um elo grande, né? Dois elo. Aí aqui ela não sai, ó. Até tem um esqueminha aqui. Se eu abrir ela um pouco. Eu tentar passar aqui, ó. Mas não dá. Então eu vou ter que... Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Aí eu começo a tirar os pedaços dela. Senão não vai sair. Cortei ali, ó. Vou pôr uma mangueirinha aqui. Aqui igual tem aqui, ó. Aqui tem uma mangueirinha aqui, ó. Vou pegar uma mangueira ali. Cortar o tepe de mangueira. Para colocar ali, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. E aí galera, já baixei aqui esse lado, na verdade eu fiz as duas traseiras. E essa dianteira, fiz um pouco de trabalho fazendo a dianteira, mas fiz aí ó, tá noite já, tô com a luminária ali, falta só a dianteira do lado do passageiro, mas aí amanhã eu faço. Aqui tá com dois dedos, dois dedos. E aqui também tá com dois dedos, certinho. Tem que andar pra sentar um pouco, né? Nossa, sentou ainda. Já tirei o macaco já. Então amanhã, amanhã é domingo ainda, então amanhã eu faço o passageiro ali, dianteira do passageiro. Apertei aqui os amortecedores já, as torres, fica aqui atrás, os dois lados. Dianteira fica aqui ó, já tá apertada também. Só fazer ali a do lado do passageiro, tá pronto. Gostei do resultado aí ó. Só esperar chegar as rodas, as rodas vai ser as talas, aí vai ficar legal a caramba. Então amanhã eu volto com o vídeo aí fazendo a frente do passageiro, aí dou uma volta pra dar uma sentada e mostro pra vocês aí de novo aí. E aí galera, mais um dia aqui, terminando o trampo da velhina. Ontem terminei a tarde da noite, faltou um lado pra cortar a mola, faltou o lado do passageiro dianteiro e eu tô terminando hoje. Vou mostrar pra vocês verem o processo que tá. Macaco no lugar. Já soltei aqui a mochidora em cima. Já tá com os encolhedores de mola. Lixadeira. O óculos. E marcha. Só falta só essa roda aqui pra fazer, só esse lado aqui. Fiz as duas traseiras e a outra dianteira. Vou cortar aqui. E mostro pra vocês ali. Ali no chão ali é WD. Meliquei tudo WD ali. As borrachas tudo secas. Deu uma lubrificada no WD por enquanto. Pra ver se melhora o barulho. Depois eu vou trocar tudo. Pivô, batente, terminal, direção. Não é só por enquanto ali. Prontinho, galera. Finalizado. Olha o resultado. A frente. A traseira. Ficou bem legal o resultado. Ficou reta. Mas eu acho que eu vou baixar um pouco mais ainda a frente. Cortar meio elo da frente. Meio elo da frente pra ela ficar um pouquinho mais baixa a frente. Um pouquinho picudinha. Mas é o resultado. Não ficou tão baixo. Eu achei que ia ficar mais baixa. Cortei dois elo. Mas deu uma melhoradinha. Talvez eu baixe mais um pouco também. Cortei dois elo de cada. Esse aqui é da dianteira. Esse aqui é da traseira. Os elo são maiores, né? O elo é maior da traseira. Dois elo da traseira. E dois elo da dianteira. Esse aqui é a dianteira. A dianteira é um pouco menor. A menor que eu digo é a distância... Distância entre elo, né? Ele tem mais elo da dianteira. Mas a distância é menor. Então, dois na dianteira. E dois na traseira. É isso aí. Gostei aí do resultado. Mas acho que eu vou baixar mais um pouco. Ele não tá tão baixa, não. Quem ficou até o final do vídeo, valeu. Muito obrigado. Quem já é inscrito, tamo junto. Quem ainda não é inscrito... Se inscreve no canal aí pra tá ajudando o canal. Se inscreve aí, pô. Não custa nada se inscrever no canal pra tá fortalecendo o canal aí. Deixe seu like. Compartilha com a galera. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.